Amado meu coração, quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Amado meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ouvir Abre meu coração, quero sentir Seu grande amor Teu grande amor Eu quero te apaixonar Outra vez Quero te destacar Outra vez Eu canto e deixo só, vou pra fé, me conto de amor de Deus. Eu tenho fome, eu tenho fome, eu tenho fome. Eu tenho fome, 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 eu tenho f E aí E aí